Olá, o meu nome é Fernando Villafranca, eu tenho 76 anos, sou fotógrafo e cinegrafista há mais de 60 anos. Além de fotógrafo e cinegrafista, eu sou também escritor. Já publiquei dois livros de minha autoria. O primeiro chama-se Um Pintor Sem Nome. Trata-se de uma obra de arte do século XV, que pertenceu à minha família e que eu pesquisei durante 25 anos e acabou se tornando um livro. O segundo chama-se Do Cinema ao Blu-ray e 3D. É sobre a história do cinema, que começa há 4 mil anos atrás e se desenvolve até os dias de hoje. Além dos dois livros, eu também montei três palestras, duas referentes aos meus dois livros e a terceira sobre o maior artista sacro-brasileiro, que foi o Cláudio Pasto. Ele pintou e decorou mais de 350 igrejas, capelas, colégios e catedrais no Brasil e no exterior. E pintou sozinho a Basílica de Aparecida por 17 anos. Faleceu um ano antes do término das obras, mas deixou o projeto pronto. As minhas palestras, elas são ilustradas por fotos de altíssima qualidade, que torna a palestra mais atraente e descontraída. Espero que gostem. Muito obrigado.